o foguinho de lenha para assar um peixinho aqui na brasa aqui fogãozinho de lenha acabei de pôr fogo aqui já já vai ter um peixinho aqui na brasa aberto, tem conosco, vou procurar você bom, tem brasa o peixe já está aqui a ação e lápis na brasa estilo roça mesmo, fogão de lenha bom, para de tirar muito bom se não vira carvão, se não torta ótimo, olha aí que lindo e servente lá até na brasa muito bom, valeu gente até o próximo vídeo do cultura roceira, obrigado a vocês que viram o nosso vídeo se inscreva, deixe o like ative o sininho para sempre ter aviso de novos vídeos aqui no canal, valeu?